Se você tem menos de mil inscritos no seu canal, esse vídeo é pra você. Conquistar mil inscritos somente com vídeos longos, eu sei que é uma tarefa muito difícil e sem falar que é uma das regras pra você começar a ganhar dinheiro com a monetização do YouTube. Por isso que nesse vídeo aqui, eu resolvi fazer um vídeo ensinando você em três passos simples que qualquer pessoa pode replicar, que vão fazer você, além de conseguir mil inscritos, montar uma base sólida pro seu canal, que vai te trazer muito mais inscritos e visualizações no longo prazo e consequentemente mais dinheiro no seu bolso. Essa estratégia vale pra quem não tem mil inscritos, como também vale pra quem já tem mil inscritos mas tá assim tentando descobrir como que pode fazer pro canal crescer um pouco mais então você pode replicar essa estratégia e montar assim uma base, digamos, bem mais sólida pro seu canal e consequentemente você vai ganhar muito mais dinheiro, muito mais inscritos, muito mais visualizações no longo prazo e é bem fácil isso aqui, tá gente? Não tem mistério nenhum. Eu vou ensinar você passo a passo e vou dar um exemplo aqui de um canal grande que faz essa estratégia exatamente que eu vou mostrar aqui pra vocês e você já vai entender o porquê que eu falo bastante questão de base sólida e da importância e vocês vão entender isso aqui agora, beleza? Bom, então aqui eu tô com o canal do Leandro Twin Aberto, que é um cara que eu admiro tanto por causa da área que ele trabalha, do profissional dele na área dele, como também de criador de conteúdo. Por quê? Se você observar o canal com 3 milhões de inscritos, você vê aqui os vídeos dele e fala pô, o cara tem 3 milhões e faz mil visualizações por vídeo, 2 mil, 10 mil, 3 mil, que 20 mil foi um pouco melhor, 7 mil, 12 mil e você pensa que, obviamente, o canal do cara tá praticamente poupado, tá falido. Só que quando você vem aqui e vê nas estatísticas do canal dele, você vê que o canal dele teve um crescimento no número de visualizações nos últimos 30 dias de 7% e tá aí batendo quase 9 milhões de visualizações por mês, 50 mil inscritos e postou 48 vídeos. Ele postou bastante vídeo até, mas tem alguns shorts aqui no meio. Só que o porquê que o canal dele, por mais que pareça que tá flopado, tá com vídeos baixos, tá tendo tantas visualizações? Porque ele construiu uma base sólida pro canal dele e é isso aqui que eu vou te ensinar nesses 3 passos simples. Então, qualquer pessoa pode aplicar isso no canal e vocês vão ver que é bem fácil mesmo, tá, gente? Se você ver aqui, ó, vamos ver a tendência do canal dele, ó. Ele tem vídeos, vamos ver aqui, esperar carregar, ó. Vídeos de 2 dias, 3 dias. Então, os vídeos deles, por mais que pareçam tá ruim, ainda tão dando visualizações. Ó, tem vídeo de 3 anos do canal dele que ainda gera muita visualização pra ele. E é isso aqui que eu vou te ensinar nesse vídeo aqui. Única coisa que eu te peço, se você tá tirando aqui pra primeira vez e ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo no meu canal, primeiramente, meu nome é Jônatas, se você ainda não me conhece. Sou criador de conteúdo há mais de 4 anos, já tenho mais canais monetizados aqui na plataforma. E esse canal aqui é focado 100% em ensinar sobre YouTube. Única coisa que eu te peço, like no vídeo e se inscreva se ainda não é inscrito. E agora, sem enrolação, bora pro nosso vídeo aqui. E o primeiro passo aqui, então, eu já vou deixar aqui bem claro que vai ser bem intuitivo esse vídeo. Vou mostrar pra vocês o primeiro passo, caso você tenha aí um canal com mil inscritos, ou um pouco mais de mil inscritos, que aqui a gente vai te ensinar aqui, ó, ainda botei em destaque. Mil inscritos rápidos com uma base sólida. Você precisa definir, criar uma pessoa, você precisa criar um avatar. Qual a importância disso? Eu vou mostrar depois pra vocês, mas porque você precisa saber pra quem que você tá criando o seu conteúdo, tá? Então, não adianta você criar conteúdo se você não sabe quem que é o seu público, quem te assiste. Ou melhor ainda, no seu caso, como tá começando agora, quem que você quer atingir, pra quem que você quer falar. Você precisa saber pra quem que você vai querer falar. E como que você faz isso? Quais as perguntas que você tem que fazer? Primeiro, qual é o tipo de conteúdo que o seu público consome? Se o seu público gosta de tutoriais, gosta de listas, gosta de vídeos sobre curiosidades. Então, você precisa saber o tipo de conteúdo que o seu público consome. Porque você tem que saber o que você vai entregar pra ele. Você não tem que tentar criar um público. Você tem que identificar o seu público e saber o que eles querem assistir, beleza? Se você quer criar conteúdo só por criar pra você, beleza. Mas se você tá criando pra ganhar dinheiro aqui no YouTube, você precisa encontrar o seu público e criar conteúdo para eles, não pra você. Segundo, qual a hora que o seu público vai estar assistindo no YouTube? Então, muitas vezes você tem um público e posta um vídeo na hora que eles estão trabalhando. Posta um vídeo na hora que eles estão na escola. Então, você precisa saber qual o horário que aquele seu público vai estar na plataforma pra saber, obviamente, como que você vai organizar os seus vídeos, a duração média dos vídeos que normalmente esse público assiste. Por quê? Vamos supor que você tá num nicho onde as pessoas assistem vídeos de 3, 5 minutos. E você vai lá, posta um vídeo de 1 minuto, 2 minutos. Obviamente que, digamos, em relação aos outros canais, aos seus concorrentes, o seu tempo médio de usuário na plataforma vai ser muito menor. Além de que, tem grande chance do seu público não gostar do seu conteúdo. Muitas vezes, por exemplo, se você faz um vídeo muito longo, pra um público que tá acostumado com um vídeo curtinho, eles nem clicam por preguiça de assistir. Então, você vai ter que ver qual a duração média dos vídeos que eles assistem e qual o vídeo que faz aquela pessoa parar o que tá fazendo pra abrir uma notificação de vídeo. Ou seja, pensa aí qual tipo de vídeo, digamos que você vai publicar, que aquela pessoa, quando vê a notificação no celular, vai parar o que tá fazendo e vai assistir aquele vídeo. Então, pense muito bem nisso. Isso aqui eu acho que é a parte mais difícil, mas assim, obviamente você não vai conseguir fazer isso em todos os vídeos, mas você precisa se fazer essas perguntas na hora de montar o seu público, tá? Então, depois você vai tirando o print aqui dessas telas, você pode pausar o vídeo e tirar algum print aqui, caso tenha ficado alguma dúvida pra fazer um checklist, é bem interessante isso aqui, tá? Sugiro que vocês pausem o vídeo, tirem um print dessa tela, e depois assistam ao resto. Então, voltando aqui, o segundo passo que você vai fazer, você vai encontrar cinco canais no Brasil, e cinco canais no exterior como referência no seu nicho. Então, você vai encontrar canais, por exemplo, aqui, vamos pegar aqui, ó, Primo Rico, tem um outro eu gosto bastante, o Economista Sincero. Então, você vai pagar canais do seu nicho no nicho que você tá querendo trabalhar, e canais que são referências do seu nicho aqui, e no exterior também, ó. Se eu quiser no exterior, eu tenho que eu conheço aqui, ó, esse aqui, Grand Stevan. Esse cara aqui também é um canal no exterior, que eu sigo bastante, eu vejo muita coisa legal dele. Então, veja, cinco referências aqui, e cinco referências no exterior. Seguindo aqui, o que você vai fazer, o próximo passo é, você vai ver os vídeos com mais visualização, que são atemporais, o que são, o que são, e como você perde esses vídeos aqui. Vamos pegar, por exemplo, aqui, o Primo Rico, ó. E eu venho aqui no canal dele, vídeos, e venho em alta. Esses aqui são todos os vídeos do Primo Rico, com mais visualizações. Quais desses vídeos aqui, quais desses conteúdos, que eu poderia fazer algo parecido hoje, e não seria o conteúdo velho. Por exemplo, posso pegar como começar a investir em ações. É um conteúdo atemporal. É um conteúdo que sempre vai ser pesquisado durante toda a vida. Então, vamos ver aqui, ó. Três investimentos para iniciantes na Bolsa de Valores. É um conteúdo atemporal, e vão estar aí gerando visualizações para ele por toda a vida. Ó, esse aqui é um vídeo de três anos, dá nove visualizações por hora, esse aqui dá quatro, e são os vídeos mais vistos do canal dele. Então, você... É um vídeo que já funciona, é um conteúdo que já funciona, e você pode replicar. Então, você vai pegar vídeos que tiveram mais visualizações, que são atemporais, vídeos recentes, que tiveram muitas visualizações, ou seja, acima da média do canal. Bom, o que é isso? Então, eu estou aqui no canal do Economista Sincero, estou nos vídeos recentes, e eu vou ver algum vídeo que foge da curva. Por exemplo, ó, esse aqui deu 60 mil, aqui já deu 120 mil. Então, o vídeo de quatro dias atrás já deu o dobro dos outros vídeos, ó. Esse aqui deu 60, esse aqui deu 120, esse aqui deu 90, aqui deu 90, esse aqui deu 100. Então, você vai encontrar pérolas aqui no meio, que são conteúdos recentes, que tiveram aí, digamos, um pico de visualizações fora da curva do canal dele, ó. Esse aqui seria um que eu poderia levar em consideração, porque ele tem mais visualizações que os outros vídeos aqui, digamos, dessa linha aqui, dessa tela que está aparecendo. Vamos ver um outro aqui. Esse aqui, fundos imobiliários para 2024, também é um, ó, que está fora da curva aqui do canal dele. Esse aqui também, carteira do canal. Esse carteiro do canal, eu acho que é muito pessoal, não daria para copiar, na verdade. Então, vamos ver outro aqui. 100 mil, olha esse aqui, ó, 200 mil. Então, Nubank vai comprar Bradesco. Então, você vai encontrar vídeos recentes e tiveram aí uma visualização muito fora da curva. E depois, você vai ver a duração média dos vídeos dele. Então, assim, se você pegar e ver o canal, normalmente, eles têm uma duração, sei lá, de 20, 30 minutos. O canal, eu vou ser sincero, Primo Rico também. Se eu vier aqui nos vídeos mais recentes, 10 minutos, 15 minutos, 10 minutos. Então, você vai ver que para você, os vídeos que normalmente têm mais duração, ele tem, digamos, uma duração parecida. Assim, não chega a ser um valor, uma ciência bem exata, mas qual que é a vantagem disso? Isso aqui já vai te ajudar na questão da persona. Então, o pessoal que assiste, normalmente, digamos, o vídeo do Primo Rico, de outros, eles já estão acostumados com aquela duração média de vídeo. E isso já vai, digamos, te poupar serviço na questão da montagem, de criação de persona, porque você vai saber já mais ou menos a duração média que o seu público gosta de assistir, beleza? Então, verifique aí, mas se eu fizer, por exemplo, um canal para competir com esses dois aqui, não adianta eu ficar fazendo um videozinho de dois minutos, três minutos, cinco minutos, porque os caras fazem um conteúdo denso, com muito conteúdo e com uma duração um pouco maior, beleza? Só para vocês entenderem aqui. Veja, estilos de capa que te chamam a atenção, então, estilos de capa que tem uma taxa de cliques maior, e o dia e horários que eles postam. Eu sei que isso aqui não vai ser o mesmo dia e horário para todos os canais que você listar, mas vai ter um padrão, então vai ter uma média de horário que eles postam e de dia da semana que eles postam e você pode usar isso como referência também, até sugiro que você use como referência também, porque se eles postaram naquele horário é porque já funciona, se você postar no mesmo horário, pode ser que quando ele estiver assistindo o vídeo deles, quando o seu público estiver assistindo o vídeo deles, o seu vídeo também que seja recomendado pelo YouTube, beleza? E o terceiro passo aqui agora, que é praticamente, digamos, botar a mão na massa que eu vou te ensinar aqui, é o passo 3. Então, o que você vai fazer? Você vai montar, então, agora sim, eu sei que muitas pessoas gostam de já pegar e sair gravando vídeo, não, agora você vai acalmar o coração e você vai montar aqui, ó, 10 vídeos, 10 ideias de vídeos focados em termos de pesquisas com as perguntas mais básicas do seu nicho. Então, assim, se você tem um canal de finanças, vai ser como investir, como investir em fundos imobiliários, como investir em ações, como investir no tesouro de letro, se você tem um canal, digamos, de fitness, vai ser como emagrecer, como tomar a creatina certo, como treinar peito, como treinar bíceps, melhor treino para iniciantes, melhores suplementos, toque melhores exercícios, então você vai fazer as perguntas mais básicas do seu nicho e vai montar um cronograma, vai montar uma lista com 10 vídeos bem básicos, então o mais básico possível, porque a ideia aqui é justamente a gente montar uma base com as perguntas mais básicas para trazer o pessoal mais iniciante para o seu canal e depois você ir postando mais conteúdos, porque se você pega e atrai um cara muito avançado para o seu canal, quando você postar um vídeo mais, digamos, para iniciantes, ele dificilmente vai assistir, tem chance de assistir, mas são poucos, se você já montar uma base com conteúdo bem iniciante, mas bem iniciante mesmo, essa pessoa vai entrar no seu canal para um vídeo bem iniciante e depois, conforme você for subindo, digamos, a régua do conteúdo, a qualidade, essa pessoa vai assistir, além de que ela vai assistir os seus vídeos também que são para iniciantes, porque ela entrou para um vídeo bem iniciante, e isso sem falar que no longo prazo, como vocês viram, Primo Rico, vai tirar muito mais visadação, Leandro Twin também é um exemplo, então consequentemente, isso aqui é o que vai fazer você ganhar mais dinheiro, porque é um vídeo que vai te dar visadações, digamos, por anos, beleza? Depois você vai verificar conteúdos do seu nicho e os seus concorrentes não estão fazendo, aqui eu botei uma sugestão aí de quantia de 20 vídeos, ou seja, você vai ver que Primo Rico, Economista Sincero, Investidor Sardinha, estão fazendo vários vídeos sobre investimentos e tudo mais, só que eles estão deixando passar algumas coisas, por exemplo, se eu pegar aqui, eu sempre gosto de dar esse exemplo, eu vim aqui, deixa eu abrir o vídeo aqui para vocês, eu estou de palavras chaves, vou pegar aqui MXRF Ponce, olha só, é um fundo imobiliário que tem 25 mil pesquisas mensais, e Primo Imobiliário, Economista Sincero, Investidor Sardinha, não estão fazendo focado nessas palavras chaves, os caras que estão fazendo, são outros youtubers um pouco menores, mas que cresceram muito na plataforma, eu acompanho esse nicho aqui, então olha só, esse cara aqui, a cara da riqueza, faz exatamente isso, ele faz, é um conteúdo muito bom tal dele, e se você observar, ele vem aqui, tem 3 milhões de views, e o canal dele, aí tem, digamos, tem pouco tempo assim, que começou a pegar, tracionar muitas visualizações, mas ele faz vídeos sobre, Nubank, MXRF11, faz aqui, vamos pegar, no coin também, se não me engano, ele fez um, banco digitais, então ele faz sobre, vários vídeos, e os youtubers gigantes, simplesmente não fazem mais, vamos ver aqui, mais visualização dele, caixinha do Nubank, então, esse cara aqui, ele faz muitos vídeos assim, muito bom, MXRF11, VGHF11, como ganhar dinheiro, investindo sem trabalhar, esse aqui não entra nesse caso, mas ó, investir 100 reais no Nubank, então são conteúdos que, os grandes players, não fazem mais esse tipo de conteúdo, então ele se aproveita disso, para estar criando o conteúdo dele, e outro ponto aqui agora, nós vamos montar, o cronograma de postagem, o que é um cronograma de postagem? É basicamente, quantos vídeos, você vai estar postando por semana, durante os próximos meses, por que isso? Então, eu botei aqui ó, dois vídeos, se possível, mais vídeos, se você conseguir postar, sem perder a qualidade, e se você não conseguir, postar dois vídeos por semana, porque trabalha, estuda, tudo mais, não tem como eu saber, você tem que entender, que a realidade, para cada um é diferente, cada um tem uma quantia, de horas disponíveis, no dia, na semana diferente, então não tem como, botar uma regra, e eu sei que muita gente, é que trabalha, estuda, então não tem tempo, para postar muitos vídeos, se não conseguir, faz um vídeo por semana, mas faz bem feito, então se dedica, naquele vídeo, pode gravar num dia, editar no outro dia, revisar no outro, fazer a capa no outro, faça, mas faça, bem feito, se você fizer aqui, se você fizer, esses 30 aqui, você já vai ter 15 semanas, de conteúdo pronto, então você, não vai se estressar, por saber o que vai gravar, não vai estar nervoso, tipo, ah, o que eu tenho que fazer hoje, porque você, já tem o seu conteúdo escrito, então, faça, um cronograma, de postagem, e aqui, um vídeo extra, mas só, quando tiver, algum assunto bombando, e cuidado, para não perder o timing, porque muitas vezes, um assunto bombou, a pessoa vai lá, não consegue fazer o vídeo, na hora certa, posta o vídeo, uma semana depois, acha que aquele vídeo, vai bombar, e só se frustra, porque na verdade, já passou, o timing, daquele hype, beleza? Você fazendo isso aqui, eu diria que, esse aqui, é a parte mais, importante desse vídeo, sugiro que vocês, paude novamente, e tirem foto disso aqui, que é, você fazendo isso, você vai ter, uma base, muito sólida, de conteúdo, para o seu canal, e eu vou mostrar, para vocês, se isso aqui funciona, tá? Se eu vier aqui, no meu canal, começou a pegar views agora, tipo, eu nem estou postando vídeo, e está subindo as minhas visualizações, porque, se eu vier aqui, os vídeos, que mais me geram visualizações, esse vídeo aqui, que eu postei, em abril de 2023, esse aqui, foi que eu postei, a semana passada, olha esse aqui, janeiro de 2023, janeiro de 2023, fevereiro de 2023, maio de 2023, julho de 2023, então, são vídeos, que eu já postei, faz tempo, e que ainda, me trazem visualizações, e ainda, me trazem dinheiro, retorno financeiro, tanto, bom visualizações, como eu também, ganho dinheiro, vendendo o meu curso, também, se você quiser, o link está na descrição, a importância, de você ter, uma base, sólida, para o seu canal, e, eu acho que até, a grande validade, de você ainda, ser um canal pequeno, é que, você pode, tirar as dúvidas, mais básicas, do pessoal, que, as pessoas, vão ficar, maravilhadas, quando você tirar dúvidas, delas, se eu posto, um vídeo, digamos, muito básico, hoje, aquele vídeo, no começo, provavelmente, flopa, tipo, não pega nem 100 visualizações, eu fiz isso, quer ver um exemplo aqui, eu acabei tirando o vídeo, tá, mas assim, eu fiz um vídeo, sobre cap cut, o vídeo foi muito mal, eu acabei privando, esse vídeo, por quê? Eu poderia deixar ele, e ele gerar as relações, digamos, no longo prazo, mas não, eu vou refazer esse vídeo, com outro título, e também, vai ser, praticamente, o mesmo assunto do vídeo, só para mudar o título, e a capa, e vou trazer aqui para vocês, o resultado, dessa mudança, beleza? Vou estar deixando, mais alguns vídeos aqui, que são muito importantes, para vocês também, por hoje era isso, muito obrigado, e até o próximo vídeo.